O panorama da produção de dados e indicadores educacionais no país foi tema de debate na Assembleia Legislativa. Foi durante a reunião da Câmara Setorial Temática para tratar da sistematização de dados em Mato Grosso. A apresentação foi realizada por este professor do Departamento de Estatística da UFMT. Ele explica que diversas entidades produzem dados sobre a educação, mas é preciso aprimorar esse processo para uma atuação mais integrada. A gente tem basicamente dois órgãos oficiais que fazem coleta de dados educacionais, que é o INEP, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, onde ele coleta dados da educação básica a partir do censo escolar e dados da educação superior a partir do censo educacional superior. E o IBGE, que faz dados também de coletas, além dos dados gerais da população, faz também dados coletas de dados educacionais a partir do censo populacional e da PNAD Contínua. E a gente tem algumas iniciativas locais, em alguns estados, Mato Grosso, até que eu saiba atualmente não tem uma iniciativa local. Aliado a isso, a gente tem as avaliações em escala, larga escala, que é o Saeb e o Enad. O professor também aponta a necessidade de dados mais específicos, além de uma apresentação mais acessível do tema para a população. O maior desafio que a gente tem é a integração, porque são bases de dados distintas, então integrá-las, tornar isso público e tornar de fácil acesso, para que um gestor escolar, um cidadão, ele possa ler aquilo ali e fazer uma crítica. Está bom, está ruim, um deputado que quer ele apropor uma nova lei, uma nova política educacional, que os assessores possam recolher aquilo ali facilmente. Porque muitas vezes isso fica a nível de pesquisa, pesquisa acadêmica, e isso a gente não consegue disseminar essa informação. Então o maior desafio hoje é como integrar esses bancos de dados e disponibilizá-los de fácil acesso a qualquer cidadão. Instalada em outubro na Casa de Leis, a CST é presidida pelo deputado Carlos Avalone. A ideia é compilar as informações sobre diversos setores em uma ferramenta única e acessível por toda a população, visando auxiliar na construção de políticas públicas. A educação foi a primeira área trabalhada pelo grupo. O Estado produz muitos dados, busca muitos dados e tem interesse nisso também. Nós temos o IBGE, temos o INEP e tem todas as secretarias, o interior, precisando dos dados. O IBGE é um órgão que tem sido desprestigiado financeiramente nos orçamentos brasileiros há muitos e muitos anos e há muitos governos. Não é mais possível a gente ter uma pesquisa de 10 em 10 anos, populacional, que é a base de tudo. E às vezes tem dados que o cara fica usando até no final do décimo ano, do nono ano, como se fosse uma verdade. Nós temos cidades aqui que crescem 20% ao ano. Então uma cidade depois de três anos é o dobro da cidade que foi recebida. Então assim, isso é um desafio e a Câmara está nisso, ela está para ver como fazer. Vamos tentar impulsionar também o orçamento nacional através dos nossos parlamentares, mostrando a importância de colocar mais recursos, fazer um concurso público. São 52 funcionários para 16 bases que tem no Estado e sem nada é muito difícil planejar. Então assim, é um desafio grande, mas tem que ser começado. Nós estamos aqui para fazer isso. De acordo com o parlamentar, a expectativa é encontrar os mesmos desafios em outras áreas. A CST tem o prazo regimental de 180 dias para a conclusão dos trabalhos, prorrogáveis por igual período.